Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje falarei em especial para vocês, estudantes do sexto ano, qual será o tema da nossa aula. Vamos ver como há na tela o tema da nossa aula de hoje, divulgação de pesquisa textual. Olhem aí, corta para mim, divulgação de pesquisa textual, ou seja, vamos conversar um pouco sobre o texto, a edição, a organização de sua pesquisa, certo? Então, para motivar, trouxe para vocês este pensamento. Como há na tela, nós temos o seguinte, uma palavra escrita é semelhante a uma pérola. Então, olhem só, uma palavra escrita é semelhante a uma pérola. Olha aí essa questão, a palavra e a pérola, e é justamente isso que nós vamos trabalhar, essa questão da organização textual. Vamos adiante? Então, vejam só, na tela, nós temos aqui o objetivo geral de nosso bate-papo. Qual será? São as estratégias de escrita, textualização, revisão e edição. Olhem só, olhando para mim agora, nós temos o quê? A textualização, certo? Esta organização, vamos observar o que faz um texto ser um texto e a edição. Lembrar que vocês, no dia a dia estudantil, escrevem textos, organizam textos. Hoje vamos conversar um pouco sobre essa questão de produzir o texto, organizar o texto, fazer a edição desse texto em seus vários gêneros. Vamos prosseguir? Olhem só, na tela, nós temos isso aqui. A escrita exige a capacidade de selecionar e combinar as expressões linguísticas, organizando-as. Então, vejam só, vocês vão aprender a organizar o seu texto, certo? Organizar esse texto para que seu texto seja editado no seu dia a dia, o dia a dia estudantil, os vários gêneros. Então, o valor da escrita, a edição, a textualização, saber o que faz o seu texto estudante ser um texto aceitado. Na tela, nós temos aí, veja só aqui, nós temos uma metáfora, ou seja, há um aluno, um estudante, aliás, que está escrevendo, organizando. E é isso, e é isso que nós queremos. O objetivo é tornar você estudante um bom escritor, entre aspas, ou seja, a capacidade de escrever bem o seu texto. E lembrar que vamos observar a escrita e o gênero. Vamos adiante aqui. Olhem, na tela, nós temos a seguinte questão ainda. A escrita encontra no texto, olhem só, escrita e texto bem destacados. Então, a escrita encontra no texto a forma mais relevante de representação do conhecimento. Então, vejam só, repetindo sempre, o meu objetivo é ajudar a vocês a terem um conhecimento melhor sobre a questão da escrita, o gênero, fazer com que o seu texto seja mais aceitável, seja colocado para a edição, para a publicação posterior. Lembrar que essa publicação pode ser na escola, no jornalzinho da escola, pode ser em uma revista, etc. Vamos adiante. Nós temos aqui a seguinte questão. Olhando para a tela, nós temos textualidade. Aí eu falei textualidade. O que é a textualidade? Trata-se de um conjunto de princípios que, juntamente com a coesão e a coerência, podem contribuir para tornar seu texto mais organizado. Vejam só, textualidade, certo? Coerência, coesão, seu texto seja mais organizado. É importante lembrar que a coesão diz respeito à organização gramatical, linguística, e a coerência vai dar a ideia maior, certo? Diz respeito ao jogo da ideia, ao seu texto ser mais aceito, aceitável. Por isso que textualidade, coesão, coerência, a organização do seu texto. Vamos adiante. Na tela, nós temos o seguinte. Olha aí o que eu trouxe. Coesão é a harmonia que possibilita a amarração de ideias dentro de um texto. É feita com o uso de, olha só, conjunções, preposições, advérbios, ou locuções advverbiais, e etc. Então vejam só aqui. Coesão diz respeito a essa arquitetura, organização linguística do texto. É para isso que, nas aulas de língua portuguesa, seu professor, sua professora, dá aula de conjunção, preposição, para que vocês, estudantes, saibam utilizar, por exemplo, o mais, o porém, o contudo, o porquê, o de, o para, etc. As conjunções, preposições, locuções, etc. Então, coesão diz respeito com a questão linguística, a organização. Vamos adiante. Na tela, nós temos aí a coerência. O que é coerência? É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Ou seja, corta para mim. Então, a coerência vai dar, justamente, respeito à questão do jogo da ideia. Enquanto que a coesão diz respeito à questão linguística, a coerência é a organização das ideias no texto, para que seu texto seja um texto aceitável, organizado. Então, coesão e coerência fazem parte da textualidade. Vamos adiante. Na tela, coloquei para vocês a seguinte questão. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos, da textualidade. Nós vemos ainda aí, vejam só, essa figura de um quebra-cabeça. Um encaixando, estão se encaixando essas duas peças. Então, coesão e coerência. Então, aqui nós temos a organização linguística e a organização das ideias, que vão ajudar, vão contribuir para a textualidade. Na tela, nós temos ainda a seguinte questão. Assim, para produzir um texto, olha aí, o autor, o estudante, precisa estar atento às normas da língua, pois não basta apenas juntar as palavras, é necessário que produza um sentido. Olha a palavra sentido aí em destaque. Porque o texto é o ponto de partida para a enunciação. Em um bom texto, as palavras se encaixam, traduzindo coesão e coerência. Vejam só aqui. Então, eu coloquei coesão, coerência, a organização das ideias e da gramática, certo? E nós temos a organização do sentido. Tudo isso contribui para o sentido. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui, vejam só, leia e reflita. Vamos observar agora umas questões. Leia e reflita. Então, justamente, para você ler e reflitar o que eu irei colocar agora, é importante lembrar. Coesão, coerência, a organização das ideias e a organização gramatical. Vamos ver aqui. Na tela, trouxe para vocês um texto 1. Duas crianças conversando. A primeira, no primeiro balão, diz. Magali, o que você está achando dessa história? O que você está achando dessa história? Olhem só a resposta. Esta segunda resposta, fiquem bem atentos a ela. Muito. Eu, engraçada. Estou cheio. Ela, mistério. De achando é. É, vejam só, no segundo balão, nós encontramos aqui, parece que está meio truncado, misturado aqui as ideias, misturadas as ideias. Será que essas ideias, o segundo balão, mais uma vez, olhem aí o segundo balão. Eu repito. Muito. Eu, engraçada. Estou cheia. Cheia. Ela, mistério. Será que isso faz sentido? Vamos ver adiante. Reflitam. O que você compreendeu do texto escrito no segundo balão? Por que razão? Então, eu faço uma pergunta e eu digo, por que essa razão? Por que razão? Terceiro, o que é que falta ao texto para ser compreendido pelos leitores? No caso, você, leitor, você, estudante, você que é o receptor desse texto. Vamos ver aqui. Aqui nós temos adiante, olhem aqui, esse outro texto. Nós temos aqui, texto dois, o show, é o título, o show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Veja só que nesse texto nós encontramos o quê? Nós encontramos palavras que aparentemente estão soltas, mas o título, o show, o título, ele está prendendo, amarrando todas as palavras. Então, veja, e já dá para perceber que está se falando da construção de um show. Vamos adiante? Olhem só, vejam só na tela, certo? Você compreendeu o quê do texto? Você compreendeu o texto? Segundo, foi necessário ter conhecimento de mundo para ajudar na compreensão do que está escrito? Lembrando que conhecimento de mundo é aquele conhecimento que nós já trazemos antes do texto. Terceiro ponto, por quê? Então, veja só, trouxe para vocês dois textos. Trouxe um texto da conversa de duas crianças, certo? E aqui nós temos justamente um texto que fala sobre a questão de um show. Olhando para a tela ainda, nós temos o seguinte, comentários. Após a leitura dos dois textos, podemos observar que, mesmo não mantendo as ligações entre as palavras, o texto 2, tem mais sentido para os leitores, pois o título e os substantivos apresentados como uma estrofe mostram o percurso da apresentação do show. Corta para mim. Veja só, voltando ao texto 2, que pareciam palavras soltas, aleatórias, mas nós temos o título, o show, e todas as outras palavras, elas estão dentro de um campo semântico que estão preparando a ideia de quê? De um show, da organização de um show. Embora nós não tenhamos aí preposições, as conjunções, etc., mas temos uma ideia formada. Vamos à ideia, vamos aqui adiante. Vejam só, na tela nós temos o seguinte, já o texto 1, mesmo gramaticalmente correto, entre aspas, não pode ser considerado um texto, pois aparentemente não faz sentido. é apenas um aglomerado de frases, de palavras soltas. Isso, voltando para o texto 1, certo? Voltando, olhem aí a tela novamente, certo? Veja só, é justamente na segunda fala, quando diz muito, eu, engraçada, estou cheia a ela. Aqui nós temos mistérios aí, viajando, é. Veja só que na segunda fala, as palavras, parece, as palavras estão soltas. Então, veja só, embora que, naquele texto que nós vimos, que fala sobre o show, as palavras estão soltas, mas estão amarradas pela ideia, a ideia do show, o título marca, iria a própria seleção das palavras. Já nesse daí, nesse texto, nessa segunda fala, da personagem, nós encontramos palavras que estão propriamente sem sentido. Então, é importante observar isso. Na tela, nós temos ainda o seguinte, olha a metáfora, olha só, olha a minha gente, isso aí é o quê? É uma máquina de tecer, de fiar, é justamente, eu os trouxe para que vocês observem, e meditem que texto é como tecido, é aquilo que vai se tecendo, que vai se organizando. Então, a coesão, a coerência, para que seu texto possa ser editado. Lembre-se de que você vai elaborar seu texto, você vai observar os deslizes gramaticais, você vai observar o sentido, vai tecer as ideias, organizar as ideias. Na tela, nós temos ainda a seguinte questão, quando você, estudante, for produzir um texto em sua sala de aula, quando o professor pedir, observe isso. Primeiro, as intenções, suas intenções, projeto e leitura. Segundo, seus conhecimentos prévios sobre o tema, o que você vai escrever. Terceiro, sua relação com o leitor-receptor. E quarto, seus conhecimentos sobre o tema abordado. E é muito importante isso, a questão da leitura, da leitura, ajuda na escrita. E outra coisa, quando eu falo sobre essa relação entre você, o produtor do texto, e o seu receptor, aquele, aquele seu receptor principal, é o seguinte, quanto menos intimidade eu tiver com o meu receptor, mais formal eu vou ser. Certo? E quanto mais intimidade eu tiver, menos informal eu vou ser. e lembrar do gênero, o gênero escolhido. É muito importante, que vai marcar o grau de formalidade do texto. O texto ser muito formal ou não. Vamos adiante. Olhem para a tela. Nós temos aqui, seu domínio dos recursos da língua e do gênero, textual, livro. Ou seja, é importante que vocês tenham conhecimento das normas da língua, e também o conhecimento do gênero. Se você vai escrever uma poesia, um conto, um romance, uma dissertação escolar, certo? Um conto, etc. Então, é o conhecimento das normas e do gênero. Vamos adiante aqui. Olhem só na tela, algo importante. Os princípios de textualidade aconselháveis em um texto são. Eu agora, estudantes, vou falar para vocês, apresentar um pouco sobre os princípios de textualidade, para que seu texto possa ser bem editado. Lembrar do objetivo de nossa aula. Qual é? A incentivar o quê? A escrita, a produção do texto, a edição do texto. Edição do texto. Lembrem-se que vocês vão escrever, para o jornalzinho da escola, em sala de aula, etc. Na sua vida toda, vocês vão escrever. Então, vamos ver os princípios de textualidade. O primeiro, a própria palavra já diz. Intencionalidade. É a intenção de escrever. Todo texto tem um objetivo central. Então, aqui eu tenho. O objetivo central do texto. Deve ficar bem claro para o leitor. exemplos, ilustrações, utilizadas para convencer o leitor da sua tese defendida. Cortando para mim, o que é a tese defendida? É aquilo que você quer apresentar. É a ideia central que você quer apresentar. Então, primeiro ponto, intencionalidade. Segundo, qual será? Vejamos aqui. O segundo, aceitabilidade. Olha aí. Isso tem muito a ver com a coerência. Os fatos e opiniões presentes, devem ser racionais, ferocímeis, ou seja, próximo do real, e que, preferencialmente, inquestionáveis, a fim de que, o convencimento, ou, em parte, a adesão à sua tese, ocorra sem muita resistência, pelo leitor-receptor, o qual, normalmente, concede um crédito de confiança ao autor, até que se prove o contrário. Isto é, até que afirme algo completamente inaceitável, como a terra é quadrada. Corta para mim. Quando eu digo a terra é quadrada, ela pode ser não aceitável, se o texto for um texto informativo. Mas, se for uma poesia, pode ser. Lembra do que eu falei? A questão de que, nós temos que saber a intencionalidade, o gênero textual, se eu trato, se eu trato em um texto informativo, devo ter cuidado com certas afirmações. Terceiro ponto, nós temos aqui, olhem aí, a situacionalidade, isso tem a ver com o contexto, o contexto do gênero escolhido, e do seu leitor, seu receptor. Vejam só, situacionalidade, refere-se à pertinência e adequação ao contexto em que um texto deve ser produzido. No caso de uma dissertação, por exemplo, quer dizer, você redigir um texto, que o seu professor pede, sobre um determinado tema, a situacionalidade tem a ver com o modo, como o tema, o assunto, deve ser abordado, com graça, seriedade, com um certo grau de formalidade. Então vejam só, lembra do que eu falei? A questão, você conhecer o gênero, conhecer qual é o seu receptor preferencial, lembrar disso, para que você possa organizar seu texto, a intencionalidade, a aceitabilidade, e o contexto, que é a questão da situacionalidade. Vamos ver aqui, quarto passo, olhem para o texto, A informatividade é o grau de informação que você quer atingir, tem a ver com a quantidade de informações mobilizadas e distribuídas ao longo do texto. Então lembre-se que tudo isso pesa na questão de que dá a aceitabilidade do seu texto, certo? Então vejam só, a intenção, nós temos o contexto, a informatividade, o texto formal ou informal, a relação com o seu receptor. Vamos adiante, nós temos aqui, olhem só, a intertextualidade. Lembrar que a intertextualidade é um texto que cita outro, uma relação, vejamos, é a relação explícita, pressuposta, subentendida, que um texto estabelece com outros textos, certo? Clássico e domínio comum, que tratam do mesmo tema. Aí você me diz, o que é? O que é esta intertextualidade? Vejamos aqui? Olhem, vejam só, antes de partir para a intertextualidade, olhem só essa síntese que eu coloquei para vocês. Quando forem escrever um texto, para que seu texto, aí você tem a questão da produção do texto, a organização das ideias, a organização das normas gramaticais, para a edição, lembrar que eu vou ter que ter uma preocupação com a intenção, o grau de informalidade, o contexto, a coerência, que é o jogo das ideias, e a comunicação com outros textos. Isso é sumariamente importante. E lembrar que tem que escrever, certo? De acordo com o seu gênero, o gênero textual, certo? Lembrar que eu posso escrever um romance, um conto, um poema, uma dissertação escolar, uma dissertação de vestibular, etc. Vamos adiante. Olhem aí na tela, que eu falei para vocês, a questão da intertextualidade. Olhem aí a Mona Lisa, e nós temos a Mônica. A Mônica está fazendo uma intertextualidade com a Mona Lisa. É importante. Olhem aí um texto, que cita outro. Então nós temos, vimos muito bem, a Mona Lisa do pintor italiano, e nós temos a Mônica de Maurício de Souza. Então a Mônica cita. Então é importante, estudantes, quando vocês forem lá na sala de aula, o professor pedir, vamos fazer um texto X, certo? Para colocar no jornalzinho da escola, para colocar na sala, e com o passar do tempo, também, quem sabe, ir num jornal, numa revista, e lembrar da edição, da preocupação em organizar as ideias. Vamos ver aqui. Olhando para a tela, veja aí. O que é fazer uma edição? O que é essa edição? Então fazer edição, publicar uma obra, por impressão, ou qualquer outro meio, preparar o texto, imagem, etc., para publicação, verificando o conteúdo, erros, esses erros, entre aspas, que são as normas, aprimorando a linguagem, redigir, ou organizar o texto, a partir de algo, já escrito ou não. Então, quando eu falo de edição, é preparar seu texto, para publicação, que pode ser, tanto dentro da escola, certo? Aliás, dentro da sala de aula, como na escola, ou fora dela, ou, quando eu falo fora, é você redigir seu texto, e editar seu texto, para publicar em revista, ou outro veículo. Vamos adiante aqui. Olhem, trouxe para vocês, observe os textos. Olhem só, nós temos aí, uma propaganda, vegana. Então, lembram, quando eu falei, a questão, você vai produzir um texto, para quem? Se é uma propaganda, vegana, claro, que vai ser uma propaganda, para aqueles, o quê? Que não comem carne, certo? Então, olhando de novo, para a tela, veja que há uma intertextualidade, com um sanduíche. Esse texto, esta propaganda, está dizendo justamente, quer passar a ideia, a intencionalidade, desculpe-me, é justamente mostrar, que um sanduíche vegano, sem carne, pode ser tão gostoso, ou até, às vezes, mais gostoso, do que aquele, que tem carne. Então, isso aí, nós temos uma propaganda, vegana, conhecer o seu receptor, certo? Nós temos aqui, uma outra, convite de festa nordestina. Se você observar bem, certo? Aqui o texto, as palavras, a seleção, vocabular, que está nesse convite, é um convite para uma festa junina, certo? Do Nordeste, e vai usar certos elementos, palavras próximas, corrente, aqui, certo? Do Nordeste, com padre, com madro, aqui vamos encontrar, justamente, a própria questão, olha as bandeirinhas que está, certo? Tudo isso traz um clima de São João, então, é importante conhecer, certo? Olha aí, nesse caso, tanto esse texto, quanto o anterior, o anterior, que no caso, que nós vimos a questão de que, da propaganda vegana, nós vimos justamente, essa questão, essa relação, com o seu, o quê? Com a intencionalidade textual. Então, vejam só, nós vimos um texto, de uma festa junina, que tem a ver com essa atmosfera, do Nordeste, as bandeirinhas, a linguagem, na tela, nós temos um outro, olha só aí, uma campanha em quadrinhos, veja só, é uma campanha, em quadrinhos, que justamente, está falando, sobre a preservação, da água, olhem aí, então, tudo isso, eu trago para vocês, para vocês entenderem, quando forem, produzir o texto, escrever seu texto, organizar o texto, organizar as ideias do texto, para poder editar, e lembrar o gênero, nós vimos a propaganda, nós vimos o convite, nós temos aqui, o quadrinho, tudo isso, para o quê? Para que vocês, estudantes, saibam adaptar, certo? Aquela linguagem, ao devido contexto, vamos ver adiante aqui, olhando na tela, trago para vocês, o seguinte, o que é uma revisão técnica? Veja só, quando vocês forem, produzir o texto, seu professor, certo? Seu professor, ou professora, vão observar, vão olhar, vão adequar, a linguagem, ao gênero, certo? Então, veja só, o que é uma revisão técnica? Pode ser, o trabalho do revisor, no caso, seu professor, do seu leitor, certo? Abrange a análise, da linguagem, percebendo, se ela está adequada, ao objetivo e a mensagem do autor. O revisor de um texto, busca, além de outros aspectos gramaticais e estilísticos, melhorar a organização e a exposição das ideias. Cortando para mim, lembram das propagandas? Para lembrar daquela propaganda vegana? Então, é você conhecer o gênero, o seu receptor preferencial, certo? Então, as normas, o contexto, para que seu texto seja mais aceito. Vamos ver adiante. Olhe na tela, nós temos o seguinte, o contexto é uma circunstância essencial na produção de textos. Ele corresponde ao conjunto de conjunturas materiais ou abstratas, que rodeiam um acontecimento ou fato. Em outras palavras, estudando, é o contexto, ou seja, o momento de produção do seu texto, para que veja só aquele convite de uma festa junina, então é importante observar isso. É a questão do contexto. Então, voltando aqui, em resumo, em síntese, certo? Em nossa aula de hoje, eu procurei mostrar para vocês justamente essa questão técnica, a questão da produção do texto, você, a intencionalidade, a aceitabilidade, a coesão, a coerência, a edição, certo? a revisão. Então, há uma revisão e há uma edição. Então, organizar o seu texto e o gênero, a questão da linguagem e o gênero e o contexto. Então, estudante, preparem em sala de aula, façam em sala de aula com um professor. Ah, vamos fazer um texto certativo, vamos fazer um conto, um poema, vamos produzir o texto, certo? Vamos produzir, vamos organizar e vamos editar. Então, gente, foi essa a mensagem da questão da produção textual. Continue conosco aqui no EducaPF. Forte abraço e continue conosco. Um abraço, professor Roboson Selmo Tavares.